Pessoal, preparados para mega super duper unboxing? Vem tudo de uma vez, em dois dias. Ontem vieram algumas coisas, não me apeteceu gravar. Pus aqui de lado e ainda bem porque hoje então já veio bué. Continuo muito contente com os correios. Minha mamãe vai ter alta hoje. Portanto, já está tudo a vir para a minha casa. Já hoje a carteira bateu aí. Estive a falar um bocado com ela. Ontem, impecável. Portanto, está tudo a vir. Estava preocupada com duas coisas. E vou começar por aí. Atenção que são umas coisas da Prozis. Vou-vos mostrar primeiro e depois vou desligar e vou arrumar que isto não pode descongelar. Uma vez por mês, este unboxing vai ficar grande. Mas eu sei que vocês gostam. Só que é assim, pessoal. Este braço é só um músculo. Vocês, já sabem, comentem e deixem like bocetoso. Tenho outras coisas para vos contar. Nomeadamente, quero dar um shout-out a um professor meu do CrossFit. Ele é muito fixe. Vê os meus vídeos. Fico com vergonha, mas pronto, não é? Mas é pá, vejam bem. O gajo viu aqui num vídeo, quando eu vos disse que estava magoada do pulso. O gajo veio-me perguntar porquê é que se passa com o pulso. Porquê é que nunca disseste lá nada? E agora há certos exercícios que ele não está a deixar fazer. Porque este pulso... Olha, viram? Este pulso estava a miséria. Este pulso estava a miséria. Então vá. Ah, vou-vos mostrar. Eu costumo mandar vir uma vez por mês apenas. Porque isto... Se calhar para umas pessoas é caro. Para mim é médio. Porque isto é 5,90 euros cada refeição. Isto é só para quem não gosta de cozinhar. Que é o meu caso. Eu abomino. Eles antes tinham um pack. Que eram 14 refeições. 60 euros. Espertos. Acabaram com aquilo. Foi só para dar o teaser para o pessoal. Agora é avulso. Então só mando vir aí umas 8. Para não gastar muito dinheiro e para não me habituar. Mas isto vem. Isto acabou de chegar agora. Numa cena super congelada. Está aqui. Caution. Contains dry ice. Tem que se ter cuidado com isto. Isto é daquele gelo que vem do futuro do exterminador implacável. Tem que se ter cuidado. Então vou-vos mostrar. Pai, eu adoro. Que isto é diet. É mais proteínas e não sei o quê. Chicken chow mein. Chicken pasta. Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Chili não sei o quê com o rosto. Olha o fumo. Estou a ver como assim. Repeti aqui mais algumas. Agora vou remar isto. Que isto tem que não pode perder a congelação. Está bem? Já venho. Já cá estou. Muito rápido. Como vocês sabem os meus unboxings também servem para falar. Estou a apanhar a rede. Ando cansada. Ando com muito pouco trabalho. Não estou preocupada com isso. Porque já vos expliquei. Não vou de férias. E há de aparecer mais trabalho. E também é bom. Eu este tempo agora com menos trabalho. Como vocês veem. Eu tenho posto vídeos todos os dias. Porque tenho mais algum tempo. Tenho lido mais. Mas estou com olheiras. Porquê? Ando a dormir mal. São fases. Já sabem que eu tenho sleeping disorders. Hoje acordei às... Quer dizer. Hoje eu já teria dormido mal. Dormido às 10h40. Às 10h para as 6h. Qualquer coisa assim. Está muito calor. Nesta semana. Hoje ainda está. Mais ou menos. Partido da manhã. Dão 41h para a 5h. 41h para a 6h. 42h para a 7h. E o que é que a vossa amiga fez? Lembram-se que eu costumo às 6h começar a trabalhar. Como eu agora tenho menos. Pensei assim. Não. Já não está a tempo de ir a pé para o que. CrossFit esta semana. Não é? Está muito calor. Fui fazer uma caminhada de 5km. Ouvir um audiobook de desgraçadinhas na CAF. Depois falo-vos nele. E depois cheguei a casa. Eram 7h20. Tomei um pequeno almoço. Li um bocadinho. Ainda passei para as brasas mais de 20 minutos. Depois fui treinar. Pronto. Era duro. Não é? Era um ódio de 24 minutos. Estimulado. E depois fui ao supermercado. Cheguei a casa. Almocei. Ainda não tomou-lhe banho. Não cheiro mal. Estou a cheirar. Cheiro sempre a colónia de bebê. Mas estou cansada. Isto para vos dizer. Sempre energia. Mas estou cansada. Estou cansada. E agora a seguir tem que ir tomar banho. Tem que ir arrumar estas merdas. Tem que ir a casa da minha mãe. Pôr o carro dela a trabalhar. Fazer uma valise de roupa. Porque ela vai ter alta como eu vos disse. E vai para um sítio durante um mês. Para estarem mais ou menos a tomar conta dela. E também para fazer fisioterapia. Mas de resto está tudo bem. Muito obrigada pela vossa preocupação. Porque vocês desejaram as melhoras. E tal. Então vá. Meninos. Vamos a livros. Porque senão vocês vão-se embora deste canal. Eu sei que vocês gostam do drama. Mas estão cá por causa dos livros também. Vou começar com um livro que eu fui deixar aos correios. Porque como vos disse. Tudo controlado com os carteiros. Há uma carteira que é a Anabela Espetacular. Ela disse. Olha dá-me o teu... Tratou-me lá por tudo. Dá-me... É uma senhora mais velha. Dá-me aí o teu número do cartão do cidadão. Porque eu tinha o da tua mãe. Pá, e escusas quando não tiveres. Mesmo que seja registado. Eu ponho aqui... Ponho aqui escusas de ir aos correios. Só que ela não traz tudo. Então a vossa amiga teve que ir ontem. Pós correios. Um calor que não se podia. O que vale é que é na junta de freguesia. Piscar um livro da Porta Editora. Que eu já não sei o que é que ia dizer sobre isto. O diário de Anne Frank. É pá, ainda há um mês e meio eu recebi um diário de Anne Frank. Eu vou fazer um vídeo, juro-vos, com todos os livros de diário de Anne Frank que eu tenho. E vocês vão dar em doidos. Este é o mais bonito. De longe. Capa dura. Espetacular. Versão definitiva. Eles têm que começar a fazer. Versão definitiva. 2.1, 2.3, não sei o quê. Não vou ler. Claro, já lhe disse 50 mil vezes. Digo sempre isto. Olha, está aqui. Edição especial de comemoração. Dos 75 anos. Da publicação do diário. Grande prenda. Deem às vossas filhas, está bem? Porque eu acho que é uma grande prenda. Depois, comprei um livro. Não é que eu quisesse muito, mas recebi uma mensagem a dizer que os pontos do cartão Bertrand, que eu nunca uso, estavam a expirar. Quem é que me dê esses pontezinhos? São vocês, meus amigos. Conte com pronto com o meu link. Então fui à minha wish. Como dizem os jovens. Os jovens é igualzinho. Wish irrita-me solenamente quando dizem wish. A Jojo não é jovem, mas diz wish. Mas não posso. É wish list, não é wish. Fui à minha wish e andei lá a ver. Era só livros do Holocausto, já não aguento. Então comprei este. Agradeço, não é? Já sabe, por usarem o link. Pensei que era um livro grande. Leila Slimani, Canção Doce. Pessoal, digam que é bom. É que o último livro que eu comprei com os vossos pontos... Comprei porque quis. Foi a outra metade. Desisti. Uma seca de cada. Miriam tinha pensado em levá-los ao carrossel. Iriam juntos fazer as compras para o jantar. Mila pediria um brinquedo. Adam chuparia um pedaço de pão sentado no carrinho. Adam morreu. Miriam vai sucumbir aos referimentos. Parece-me bem. Parece-me dramático. Como eu gosto. Pois comentem. O que é que eu tenho aqui mais? Clube do autor. Não sei o quê. Porque o Clube do autor disse que enviaram uns livros já há dois meses. Eu até lhe perguntei se estava tudo bem. Tenho uma excelente relação com ela. E ela, ah, trazei-me e tal. Então estão aqui dois. Ah, não sei o quê. Vamos ver. Ah, eles fazem muita publicidade. Este livro faz-me lembrar o Call Me By Your Name. E eu já tenho saudades de ler uma história de peixeza de homens que se comem e que se sudumizam. Se forem numa praia europeia. Excelente. Vamos ver. Da embriaguez do primeiro amor à melancolia silenciosa do crescimento e da separação. Este livro é uma combinação potente de romance, intriga e história. Lírico e sensual, envolvente e intenso. Nadar no escuro e explorar a liberdade e o amor em todas as suas encarnações. Ah, um romance poético e comovente, perfeito para os leitores de André Assiman, que é o do Call Me By Your Name, ou Alan Hollinghorst. Pronto, tem aqui muitos blurs. Olha, o Best LGBTQ Plus Books to Read diz. Neste livro glorioso, Jadrovsky, ou Jadrovsky, captura primorosamente o prazer e a dor do amor juvenil. Livro do ano. Quando põe aqui a Livro do Ano, eu já vou medo. Vamos ver. Mas o rapaz é menor de idade. Olha, que giro. É polaco. Nasceu na Alemanha e fui de pais polacos. Em Espanha, em Espanha, é recebido o prémio Apolo para o melhor livro LGBTQ Curitiba Internacional. Está em português, eu estava a fingir. Vamos ver. Estou curiosa. Epá, mas eu tenho tanto para ir para ler que eu não sei para onde é que é de me virar. Não sei. O que é isto? Margarida Rebelo Pinto. Sou gaja para ler, sim senhora. Não tenho essas merdas de Margarida Rebelo Pinto não sabe escrever, porque eu não digo isso. Eu sei que ela sabe escrever. Se ela gosta de escrever outras coisas, sabem que a Margarida Rebelo Pinto, aqui em Portugal, é muito mal vista. Mas ela é a nossa Sofia Quincella. Ela lá fora estava cheia de dinheiro. Gosto, gosto desta roupagem. Estão a fazer uma capa de chiclete verdadeiro em Portugal. Gostei. Mas já vou, olha, a seguir vou já mandar um áudio à minha amiga, que não digo os nomes, nunca digo nomes, aqui do Clube do Autor e vou-lhe dizer muitos parabéns. O conteúdo não sei, mas muitos parabéns. Estás um bocadinho de puxadita, amiga. Por fazerem uma capa de chiclete. E vou ler, sim senhora. Agora, ao meu deslivro, é uma relação conturbada que eu tenho com esta editora. Chateamo-nos às vezes, outras vezes depende da pessoa que está lá a trabalhar, não é? Agora está uma menina muito simpática, muito querida, muito querida. Presumo que ela foi fazer o trabalho de casa, if you know what I mean. Então ela enviou-me aqui dois livrinhos. O último do Robert Brindesda, vocês sabem que, ou as pessoas novas não sabem, há uns anos, quando saiu o Robert Brindesda, eu fui mesmo no digital a pessoa que falou mais do Robert Brindesda, dos seis livros seguidos que eu li. Era uma parceria muito fixe com a alma dos livros, com uma pessoa que lá trabalhava, pois saiu. Pronto, então estou a ler o penúltimo, ou seja, houve seis do Robert Brindesda de uma coleção. Agora, desta coleção nova, estou a ler o penúltimo, que é o terceiro. Testemunha fatal. Não, testemunha fatal é este. Como é que chama? Está ali, momento final. Está ali. E este é o último. Está aqui. Pá, digo sempre isto, Robert Brindesda não falha. Não é não falha que eu costumo dizer. Robert Brindesda, não engana, não falha. São sempre bons os livros. Outra coleção da alma dos livros, A Raperiga no Abismo. Ela fugiu a vida inteira, agora vai lutar para sobreviver. Charlie Gallagher. Os estímulos deles são sempre bons. Agora, para vocês não pensarem que a vossa amiga é uma lambona que só recebe um visito no gasto de dinheiro, comprei um livro no Trade Stories. A mina do Trade Stories já me veio duas vezes com esta conversa. Quer fazer uma parceria comigo entre o Trade Stories, o Sites, e o meu canal, Booking Movies. Mas ela tem andado um bocado atrapalhada, já me disse trabalho e não sei o quê. Estou à espera. É mais uma merda para eu não ter onde eu ganhar dinheiro. Já sabem como é que eu sou. Como é que é a vossa amiga, não é? Só dá dinheiro a ganhar aos outros. Este foi o livro que eu comprei no Trade Stories. O Desassossego da Noite. Mariki Lucas Rijneveld. Deve ser holandesa. Quase que aposto. Claro. Não. Não irlandesa. Parecido. Olhem aqui. Isto é sobre uma, uma, um, il. Ok? Esta é a história do desmoronar de uma família contada, sem paninhos quentes, por um dos seus membros, uma menina de 12 anos, com uma lucidez extraordinária, que não se identifica com o sexo feminino nem masculino. Gosto muito. Finalmente. Ah não, antes de me mostrar-te a Prozzi. Já agora está aqui. Pá, isto veio tudo hoje. Não é nada de especial, mas é vocês também, às vezes, que podem precisar e não sabem onde comprar. Mande-se sempre vir deste site. Como é que se chama o nome? Na Zé. Na Sex. Sempre as minhas lentes de contacto. E o meu líquido das lentes. Sempre, 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 sempre. E veio tudo na mesma carrinha da Prozzi e os livros e não sei o quê. Agora, da Prozzi, o que é que eu tenho aqui? Só, mano, vocês podem pensar que eu mando vir muitas merdas da Prozzi. Isto é só uma vez por mês. Mas não é que o fim da puta do lejo da Prozzi disse aquela merda do aborto. Agora veio dizer que disse de propósito para aumentar as views. As views não, as compras. E que aquilo deu-lhe 10 milhões de euros a ganhar ou 10 mil. Pá, bué. E ele disse que devia ganhar o prémio de melhor marketing do ano. Mas como eu separo o produto, a obra do artista, caguei para o gajo que era que ele se foda. E porque eu gosto dos produtos da Prozzi. Então, pronto, meus amigos. Esta nunca provei. Protein Caramel Latte. Será que é bom? Não sei. Pai, já sabem, é um clássico. Isto é tão bom que quando eu recebo eu congelo. Ou já não posso. Hoje estou a fazer tudo como manda o figurino. E já comi há bocado uma tostinha a seguir ao almoço com Nutella da Prozzi. Tinha ali uma embalagem de Nutella da Prozzi há semanas por abrir. Portanto, chega. Ah, aconselharam-me esta proteína vegetal de lemon pie. Prova amanhã no treino. Porque se for bom, depois compro. É engarante. E finalmente, só um docinho. Só uns muffins que já comprei uma vez. É muito bom. Para dar alento à alma também. Uma sozinha. Pronto, pessoal. E aí, parece que eu sou uma consumidora de merdas sempre a comprar. Não é, vocês são? A vida está cara, meus amigos. E agora, com menos trabalho que eu tenho, não é, neste verão, não posso estar aí com merdas. Bem, pessoal, depois comentem aí alguma coisa, principalmente sobre os livros, para eu saber se já leram ou assim, está bem? Bem, é quase tudo novidades, não devem ter lido. Tchau! 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 Tchau!